Começamos aqui já preparando para a partida contra o Getafe. Vamos mandar aquele treino boladão e olha só, mano, quase conseguimos mais um pontinho ali. Falta pouquinho, pouquinho, para chegar no nível 42. O Getafe tem 35 pontos, deve estar ali no meio da tabela e a gente está atrás do Real Madrid. Um pontinho, Real Madrid, estamos chegando. O problema é que o Real Madrid não largou o osso, não perde aí nenhum jogo depois que eles passaram a gente. Triste, né? Só vamos começar com tudo mesmo. Mesmo dessa vez o Lewandowski vem de titular, o Ferran Torres, né, mano, que eu reclamei dele bastante no início aqui no Barcelona. Ele melhorou bastante. Inclusive, ele tem evoluído legal a sua classificação geral 87. Então, o homem está melhorando aí, não só ali no campo, mas a sua classificação também vai evoluindo bem. E essa é diretamente para você que sofre com problemas capilares. Vem aí a Hair Friday da Manoal. E é o seguinte, hein? Na Hair Friday, os novos clientes ganham 40% de desconto e também levam a famosa necessaire da marca. Essa que vocês estão vendo aí na foto. Ah, e caso você não saiba, a Manoal, que é parcerona aqui do canal, é uma empresa que oferece tratamento personalizado prescritos por médicos para problemas de queda de cabelo, seja em estado inicial ou avançado. A Manoal também oferece tratamentos clínicos ilimitados e sem custos extras. E os resultados começam a aparecer a partir do quarto mês. Os produtos chegam na sua casa com embalagens discretas. E agora é só você aproveitar essa promoção de Hair Friday. Vai lá no site, faça sua compra e use o cupom LUCASCORDEIRO, como você está vendo aqui. E ganhe 40% de desconto na sua compra. Aproveita, esse cupom, essa promoção é válida durante o mês de novembro inteiro. Aqui quem fala é Gustavo Villani. Opa, que finta. Dá uma pedaladinha. Já toca aqui no Gunnogan. Aí, deu o toque errado depois. Vem o Barça. Calma. Boa bola. Olha o Ferran Torres. Caramba, mano. Bateu ali no cantinho. Não bateu mal, não. Mano, quase. Quase, passou perto. Já vem de novo o Barça. Lewandowski carregou para a ponta. Está na nossa posição, né? Ele tenta alguma coisa, não deu. Vamos tentar o chute. Colocado. É. Artilheiro tem sorte também. O Barça faz num gol atípico, né? Um gol que geralmente não acontece no jogo. Olha isso, mano. A gente recebe, já ia bater colocada e a bola desvia no zagueiro e mata o goleirão. Cara, que sorte absurda. Eu não sei se o goleiro ia pegar. Parece que ele tinha pulado legal ali, bem. Mas a bola entrou de qualquer forma. Pegou no zagueirão. 1 a 0 para o Barça. Agora podia dar o gol para a gente, né? Será que deu o gol para a gente ou foi gol contra? Depois eu vou ter que ver isso. Olha o Robertson. Deu uma meia lua ali no zagueirão. De novo vem o Barça. Lucas deu um tapa bonito para o De Jong. Está impedido. Deu uma giradinha aqui. Boa. Vai vindo o Barça de novo. O Fondê tem a chance de fazer o cruzamento. Ele toca para o Lucas. Vem a bomba. Foguetaço do homem. Agora sem sorte, mas com muita competência. É uma bomba. E o Barça faz 2 a 0, mano. Que paulada do camisa 10 para afundar o goleirão, né? Para afundar o goleirão, mano. Pensei, não vou bater cruzado. Porque geralmente eu tenho batido cruzado. Tenho estado bem cruzado. Só que os goleiros têm pego. Então, assim, vamos meter uma bomba. Aonde o goleiro está? Está naquele canto ali. E funcionou. O Getafe está fazendo aquela marcação bem frouxa, né? O Barça vai aproveitando. Olha a bola lá na ponta para o Ferran Torres. Ferran Torres tentou ali. O passe errou. O Getafe querendo dar uma resposta. Vamos ver se os caras vão conseguir entrar na nossa área. Vai tocando. Mila. Tocou atrás. O Barça vai fechando. Os espaços. Ele consegue escapar. Tocou atrás de novo. Mano, já era para ter acabado o Gizão. É isso. Os caras perderam a chance de fazer alguma coisa. Primeiro tempo se foi. Bom, só para confirmar, mano. Aquele primeiro gol, o Juiz deu um gol contra mesmo. Acabei de ver ali embaixo. Estou sozinho, mano. Se o Ferran Torres consegue o passe. Boa bola. Mas chegou a marcação, né? Bom passe para o Lewandowski. Não. Já vem de novo o Barça. Lewandowski. Tocou atrás. Vai, Ferran Torres. Vamos tentar o chute de direita. Golaço. Que isso. Que golaço. Mano do céu. O homem simplesmente marca um belíssimo gol. A perna direita foi impressionante agora, né, mano? Olha isso. Ele pega de primeira. Não dominou. Cara, eu odeio essa câmera no UFC. No FIFA também tinha. Eu não sei porque aí deixa essa câmera. Não tem nada a ver. Ela quebra o clima, né? Você quer ver o gol para um ângulo legal. Daí essa câmera fica travando ali. Pô, nada a ver, né? Mas a gente vai ver melhor aqui. A gente recebe o passe do Partey. Thomas Partey. Se liga. E aí de primeira com a perna direita ele solta. Olha a curva que a bola faz. Mano, e olha onde ela entra. Cara, simplesmente no ângulo ainda pega na trave. Que golaço. Só para vocês verem onde ela foi. Ela foi literalmente no ângulo. Ela quase bateu ali na quininha do ângulo. Mais um pouquinho ela batia ali. Mas, cara, que batida linda. Eu vou botar atrás dele só para a gente ver a curva. Se liga. A curva que fez, né? Parece que a bola ia para fora. Ela vai fazendo a curva. Vai fazendo a curva. Meio que de 3 dedo. E tum. Golaço, mano. Que isso. Talvez aí o nosso gol mais bonito da carreira. Não sei. Mas o gol mais bonito pelo Barcelona, com certeza, né? Que batida. O segundo da Real Sociedade. Hum, Thiago Tomás carregando. Tocou atrás. Linda tabela. Gol. O Getafe veio nervoso e patou, né? Não gostaram de ter tomado esse golaço. Logo em seguida eles diminuem. Então, um pouquinho o placar. Aí, 3x1, cara. Manchou o placar, né? O Barça viajou. Não precisava ter tomado esse gol. Boa bola. Agora acabei perdendo. Vamos ao vivo. O Barça vem de novo. Boa bola. A gente traz para o meio. Ficamos com a bola ainda, né? Tem uma giradinha. Cruzamento. Bolão. Ferra Torres. Pegou o Ortiz. Defesaça. Final de partida. É 3x1. Que vitória boa do Barcelona jogando muito, hein? Que golaço, amigos. E tá aqui, né, mano? Seis finalizações contra uma. Foi um amasso. E, ó. Nota 10 e também melhor da partida. Bom, o que eu tenho que ficar ligado é o nosso contrato do Barcelona, né? Caso a gente queira renovar com eles, olha, a gente tem que marcar mais gol de fora da área e fazer mais hat-trick. O que tá mais pegando agora é o hat-trick. A gente tem que meter pelo menos 3. Eu acho que a gente só tem um. Então tem que ficar ligado nisso. Enquanto isso, o Milan e o Atlético de Madrid também aparecem aqui de olho no Lucas para a próxima temporada. Bom, a gente foi o melhor jogador do mês novamente, né? Então a gente vai responder aqui isso aqui. Vamos meter um diligente. Nada de parar por aqui. Sempre pensando em melhorar. Entrevista com a imprensa parte 3. Vamos meter um. Alma do time, né? Alma do time. Pronto. Bom, e vamos seguindo aqui melhorando nossa condução. Já que vocês falaram que seria bom a gente melhorar. A gente vai usar agora aqui 3 pontinhos e vamos ganhar posicionamento de ataque e 4 pontos em condução. Vai sobrar um pontinho. Acho que agora a gente não precisa mais equipar condução, né? Mas controle de bola acho que seria também interessante. Então vou usar esse 1 pontinho em controle de bola. A gente vai para 87. E agora Copa do Rei. Vamos enfrentar o Celta Vigo. Lembrando que o último jogo foi tenso, né, mano? A gente ganhou nos pênaltis do Real Valladolid. Foi muito nervoso. E agora a gente tem o Celta Vigo. E eu do outro lado, né? Atlético de Madrid e Real Madrid. O super clássico ali, né? Os dois times aí brigando por uma vaga na final da Copa do Rei. O time que vai para esse jogo é esse aqui, né? Pensei que ele ia botar time reserva, mas não botou não, né? Só o Ansu Fati ali. O Lukaku pode até se considerar titular, né? Ele joga bastante. O resto realmente é o time titular tirando o Ansu Fati. E já vem o Barça. Aqui. Vamos escapar aqui. Nossa, o cara tentou fazer a falta. Conseguiu. Foi falta, né, Juizão? Mano, foi falta. Ele deu dois botes errados e ficou com a bola ali. Mas o Juiz mandou seguir. Olha o Ansu Fati. Segurou demais. Consegue o cruzamento. Tira ali o zagueirão. Rapaz, lá vai o atacante do Celta. Vai levando nove. O Robertson está na perseguição. Vai, Robertson. Não deixa o cara virar, não. Os caras vão jogando na maciota. Tocando a bola. Tentando envolver o Barcelona. Ele segura bem a bola. Se liga. Olha. Doutor vai chegando. Boa. Quem sabe agora no contra-ataque. A gente deixou ele no chão, né? Giramos bem para o outro lado ali. O Condé está impedido agora, mano. Boa bola aqui no Bruno Guimarães. Bruno Guimarães. Briga. Boa. Vamos devolver nele. Vai chegando o Barça. O que ele vai fazer? Está sem saída. Aí tentou o mais difícil. Olha os caras chegando. Ah, mano. Para, Juiz. Achou uma faltinha para eles, hein? Foi nada. E agora eles têm uma chance de ouro para fazer o gol. Veio a batida. Nossa. O Bamba mandou uma bomba para fora. Que bola para o Guimarães. A gente pode tentar arrancar daqui no corredor. O Barcelona vem para o ataque. Calma. Tenta virar esse jogo lá no Robertson. Que bolão o Robertson. Tocou no De Jong. Ansufat. Bolaço. Gol. O moleque barca um bonito gol de jogadaça, né? A gente inverteu a bola no Robertson. O Robertson tocou no Ansufat. E o Ansufat explodiu a rede. Olha isso, mano. Como mandou bem o Robertson. Na verdade foi o De Jong que ajeitou para o Ansufat. 1x0 o Barcelona. Cuidado. Cuidado. Nossa. Na trave. Voltou para o Bamba agora. Cara, essa primeira bola viajante que ele chutou ali. Pensei que o Ter Stegen ia conseguir afastar. Olha, ele chutou. Mas não. Foi muito bem, né? Foi lá na trave. E aí voltou certinho para eles. Tudo igual. Olha o Partey forçando um passe. Nada a ver, né, mano? Nem pedi a bola. Mandou um passe. Nada a ver. Só para a gente perder a posse de bola. Vai, Lukaku. Aí, aí, aí. Escapamos aqui. Olha lá na ponta. Boa bola. Vem o Lukaku. Solta, De Jong. Fez a finta. Ai, não. Bruno Guimarães. Está jogando muito mal, Bruno Guimarães. Matando as jogadas de ataque. Boa jogada. Boa bola. Vai embora. Vai embora. Vai para a área. Vai para a área. Vai, Lukaku. Aparece. Ferran Torres. Tentou chute. Não deu. Olha que perigo, hein. Estão chegando bem. Fez a finta no Condé. Vai, vai. Condé mudou. Vai lá. Marca lá que eu estou no... Boa, meu... Boa. Vamos tentar a arrancada. Traz para dentro. Lukaku não se mexeu. A gente teve que mudar aqui a direção. Vamos embora. Traz para dentro. Tenta o chute colocado. Passou perto. Passou perto. Tentei resolver, né. O time não está conseguindo nada coletivo. Fui na jogada individual. Vai entrar o Lewandowski. Só faltava essa com o D. Marcando a distância. Está maluco. Não. Só chuta daí. Só chuta. Isso. Chuta. Aí, Juiz. Acaba. Vamos para a prorrogação. Porque está maluco, hein. Mas o Celta está fazendo um jogo muito bom defensivamente. Bom, rapaziada. Eu pensei que ia para a prorrogação, né. Mas teremos outro jogo. Então, quando chegar na semifinal da Copa do Rei, são dois jogos. Menos mal. Vai. Menos mal. O negócio é ficar aqui agora na cola do Real Madrid de novo. A gente vai pegar o Sevilla. É um time chato, né. Vai ser na casa deles. É um time chatinho. Está só com 31 pontos. Mas, geralmente, incomoda. A gente tem que secar o Real Madrid. A gente pega o Sevilla. E o Real Madrid vai jogar fora contra o Celta, né. Certamente o Real Madrid vai ganhar. Olha o cruzamento. Com o D. Chegou bem. Tirou de qualquer forma de lá. Não deu para a gente, né. Os caras vão vindo de novo. Araújo na marcação. Não deixa Araújo. Vai dar o bote. Vamos tomar. Vamos tomar. Para fora. Vem os caras de novo, mano. Por enquanto, o Barça não se achou no jogo. O Wellington dando. Tem cara de ser jogador genérico do Brasileirão, isso. Vai, 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 Lucacão. Era tua. Opa. O drible errado. Girou a bola aqui. Estou com a marcação do Wellington dando, né. Não deu. Cara, o Barça jogando muito mal. 25 minutos só olhando o Sevilla jogar. A gente não consegue fazer nada. E eles estão jogando para esse lado aqui o tempo todo. O time não consegue. Agora, agora, vai. Vamos trabalhar a bola. Trabalha, trabalha. Bora, Barcelona. Esperando o Condé passar. Vai embora, Condé. Isso, Ferran Torres. Tocou uma alta. Matou o ataque, Ferran Torres. Está voltando a ser o bagre do início da temporada, hein. Quero falar não, mas está voltando a ser aquele bagrezinho. Os caras vêm vindo. Cruzamento, tira daí. Vai, Ferran Torres. Isso. Ai, Lucaco. Não esperava esse passe, não, mano. Estava me posicionando para receber um passe mais na frente. Ele soltou a bola no meu pé. Eu estava correndo ali. Dominei tudo errado. Agora, mano. Escapamos do Wellington dando. Ferran Torres está acompanhando. Tem nada do outro lado. Foi para o Ferran Torres. Foi para o Bruno Guimarães. Ferran Torres. Vamos. Queima minha língua, Ferran Torres. É isso. É isso. Tu tem que queimar minha língua, mano. Ele faz um jogo péssimo do Barcelona até o momento, né. A gente tocou no Bruno Guimarães. Bruno Guimarães ajeitou para ele. E ele quase que se perdeu ali no domínio. Mas deu tudo certo. 1 a 0, Barcelona. Vamos para cima. Pedaladinha. Boa, boa, boa. Vamos, vamos, vamos. Bora com D. De Jong. Lucaco passa no meio. Lucaco segura. Ah, Lucaco. É outro que está bagre nos últimos jogos. Está maluco. E o Sevilla segue embaçando o jogo, né. Toca a bola de um lado para o outro. Eles não têm muita objetividade, né. Só que eles conseguem ficar com a posse da bola. E o Barcelona não consegue roubar, mano. Que nervoso que dá. Você não tem ideia. Eu estou aqui no controle, mano. O cara ficou correndo de um lado para o outro o tempo todo. Os caras ficam passando. Eles não tentam uma jogada mais perigosa. Vão só na jogada mais fácil. Só que eles não perdem a posse de bola. Só foi eu falar, né. Os caras conseguiram cortar para o meio ali. Vai, vamos roubar. Isso. Vamos roubar essa bola. Pelo amor de Deus. Final de jogo. O jogo mais chato de todos para mim. Tá. Vocês viram cortado. Então, vocês têm que dar graças a Deus. Vocês viram o vídeo cortado que o editor edita aqui. Mas, pelo amor de Deus, mano. Olha, acho que deu para contar nos dedos as vezes que o Barcelona teve a posse de bola. Meu Deus do céu. 71% de posse de bola contra... 29. Ainda ganhamos. Bem feito, Sevilla. Ficou encebando o jogo todo. Não conseguiu criar nada e perdeu o jogo. Agora, a parada vai ficar séria, rapaziada. É o jogo mais importante da temporada para o Barcelona. Vamos enfrentar o Spurs Tottenham. Só que pelas oitavas de finais aqui da Champions League. Então, primeiro vamos na fase de grupos. A gente se classificou muito bem. 5 vitórias, 1 derrota, né. 15 pontos no total. Inclusive, quando a gente jogava no Chelsea, a gente não teve uma campanha tão boa na fase de grupos. A do Barça, que foi melhor que temporada passada. Já o Tottenham ficou em segundo grupo deles aí com 8 pontinhos. Teve 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Fez 10 gols e tomou 10 gols. Então, foi uma campanha que deu certo. Passaram de fase, mas foi no 0x0, né. 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 10 gols marcados, 10 gols tomados. E ficou com 0 de saldo. Foi bizarro, mano. Teve de tudo aqui nesse grupo, tá, maluco? O primeiro jogo vai ser na Inglaterra e a gente tá acostumado a jogar lá. Porque a gente já fez a nossa história na Premier League. Então, o Tottenham que se prepare. Olhando aqui personalidade, mano. Falta muito pouquinho. Como demora para subir os níveis de personalidade? Papo reto, gente. Tá louco, hein. Tudo que é relacionado à personalidade demora muito. E, bom, né. Vamos dar uma olhadinha aqui na artilharia, né. O Igor Paixão é o artilheiro ainda isolado. A gente tá com 5 gols. A gente foi o último artilheiro da última edição do Barcelona, da Champions League, né. Mas essa temporada aqui tá mais complicada, hein. O Igor Paixão tá muito na frente. Tem o Harry Kane. É, não sei, não sei. Muita coisa pra acontecer ainda, mas... Eu não sei se a gente vai conseguir fazer 19 gols que a gente fez na temporada passada. E o meu medo é o Barcelona jogar de forma passivamente como ele joga às vezes, né. Dá uma raiva, mano. A gente fica correndo atrás da bola que nem uns tontos. Pronto, treino feito. Vamos lá. O Barça vai assim. O Ansufati parece que roubou a vaga do Ferran Torres, né. E o Lewandowski titular no lugar do Lukaku. O Lukaku tem jogado mal nos últimos jogos. O Lewandowski tem jogado melhor. E vamos pro jogo. Começou a partida e o Tottenham veio pra cima. Nossa, quase que o Condé ali fez uma besteira gigante, né. E olha como o Tottenham vem fazendo marcação-pressão. A gente já domina escapando. Vai, Condé. Se manda. Soltou pra gente. Tem aqui a marcação. A gente traz pra dentro. Dá o tapinha. Vamos tentar chegar. O Barça já veio pra cima. Tem espaço, hein. Tem um espaço na trave. Acho que o goleiro encostou, mano. Que isso. Quase que o Barça faz. Simplesmente vicário. O goleiro do Tottenham. Olha isso, mano. Ele salvou. Mano, olha o voo que ele deu. Parece que ele tá mais alto que a trave, né. Cara, que salto absurdo que defesasse esse gol. Ele desvia e vai na trave. Os caras vêm vindo. Os caras vêm vindo. Tottenham agora quer dar a resposta. Tem a chance de bater. Teres. Tegen faz o milagre. O jogo começa quente. Cruzamento. Ai, ai, ai. Não deixa, não. Teres Tegen. Que isso. Dois milagres no homem já. Agora vem jogada curta. E foi mérito do goleiro mesmo. Vem jogadinha curta. Boa, Bruno Guimarães. Mandou muito agora. Tocou bem, tocou bem. A gente tem um espaço, tá? Tem um camisa 2. Ih, rapaz. Provavelmente não tem ninguém, né. Não tem ninguém, vai ter que ser a gente mesmo. Soltou a bomba. Vicário. Pegou de novo. Os dois goleiros brilhando muito. Escanteio. Cruzamento. Tira. Tem lá do outro lado com o D. Vai nele. Vicário. Bem de novo, mano. Que isso. Muito bem posicionado. Geralmente essa bola vai lá e o zagueiro chega fazendo, tá? O goleiro saiu bem. De novo a gente puxando. Estamos chamando a responsa, né? Toca no Lewandowski. Ele pode tentar o chute, né? Demorou. Cruzamento lá atrás. A gente vai tentar. O Davis agora foi bem, hein? Escapa aqui do... Boa, boa. Ah, Bruno Guimarães. Era tocar no partey. Tocava no partey ali, mano. Boa, a marcação tá encaixada do Barça. A gente abriu. Vamos, Barça. Vamos, Barça. Bruno Guimarães. Explorou esse lado que ficou sem saída. Esse Bruno Guimarães, às vezes, ele segura demais a bola, mano. Boa, bola no Sufati. Esperando passar o Condé lá. Foi no De Jong. Isso. Condé. Vamos tentar de fora da área de novo. Vicário vai pegando tudo, né? E o Barça tenta. Vai voltar pra gente. Três dedos, gente. Três dedos. Gol. Ele vence o Vicário e mostra quem é que manda ainda da Inglaterra, né, Tottenham? Segura a onda aí. O rei da Premier League está de volta. Mano do céu. Finalmente a gente acerta um chutaço de três dedos. E aí não teve jeito pro Vicário. Eu acho que não esperavam três dedos, né? Ele estava pegando tudo, mano. A gente estava chutando bem em todas. É jogo grande. Ele chama a responsa. O Barça sai na frente. 1 a 0. De Jong deu tapa. Ai. Calma, tem marcação aqui. Vamos tocar aqui atrás. Boa, boa. Ansufati. Girou. Na hora do chute, mano. Travado. Deu um tapa ali do jeito que deu, né? E o Barça vai jogando bem. Vai, Condé. Boa bola. Boa bola. Estamos jogando muito. Condé agora se atrapalhou todo, né? Eu pedi o passe, mas eu estava entrando lá na ponta. Ele tocou um passe nada a ver. Ele fez um passe nada a ver. Pera aí. O juiz achou um pênalti aqui, mano. Cara, não é possível. Olha esse lance aí. Um esbarrão do Roberto. Edson, não sei se... Vamos ver o lance de novo. Porque essa câmera não ficou legal, né? E o lance foi muito rápido. Eu não estava nem atento. O Roberto é jogador do Tottenham. Vamos ver. O cara domina... Ah, o Roberto foi meio cabeça dura, né? Ele vai no corpo do jogador. Se liga. E aí, mano? A gente não sabe se teve a força ou não para derrubar o jogador. O jogador só caiu, né? Ele foi esperto. Mas, ó. A bola está lá na frente. O Roberto vai inteiramente no corpo ali do jogador do Tottenham. Foi muito, muito burro. E aí o som pode empatar. Lá vem som, interesse. Ter Stegen. É. O Tottenham está de volta na partida. Está de volta no jogo. Ele bateu bem sem chance para o Ter Stegen, né? Vamos lá. Vamos levando aqui. Já toquei de lado. Devolveu para a gente. Devolveu para o Ter... O Lewandowski. Escapamos aqui do primeiro. Não escapamos não, né? Mas vamos girar esse jogo lá no Robertson. O Barça. Isso. Giramos para cima da marcação. Não deixou, hein? Não deixou. É o Alaba, né? Alaba é brabo. Nem estava ligado que o Alaba estava aqui, mano. Hum, meu medo é esse, ó. O Tottenham se engraçado. E consegui a virada. Tem a chance. Com um D, salvou. Vem o escanteio. Tirou bem o Ansu Fati. O Ansu Fati tira bem. A gente pode tentar... O Alaba está aqui, né? Tem ninguém me acompanhando, mano. A gente traz para dentro. Escapou. Escapou de mais um. Lá vem ele. Vai bater de direita. Gol! Ele faz o segundo do Barça. O segundo dele, né? Cara, que arrancada. Que arrancada. A gente conseguiu tirar do Alaba. Tirou ali do 18 também. E aí, fechando a marcação, a gente bateu de direita. Sem chance para o goleirão. O Barça está na frente de novo. Olha. O Barça vem fazendo uma pressãozinha aqui, né? Vai, Barça. Vai. Não deixa. Os caras chegando. Tem a chance com o som. Tocou atrás. Mas não deixa bater. Boa. Quem ganha? Não deu. Boa. Bruno Guimarães. Muito bem, Bruno Guimarães. Ai. Acertei o passe. Vai embora. Vai embora. Vai o De Jong. Segura. A bola chega na gente. Vai bater. Vai fazer. Gol! Não adianta. Chega na Champions. O cara destrói. Que isso? Ele cala o estádio do Tottenham. Eu falei. O cara sabe jogar na Inglaterra, né? Outro contra-ataque. A gente consegue escapar e chutar muito bem de novo. E olha que o goleiro adversário é bom, tá? Mas não teve jeito. Que batida. Mais um golaço. Vai acabar a partida. Cuidado. 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 Isso, Teresteg. Pra acabar. Acabou-se. Vitória. Linda. Do Barcelona com o hat-trick do homem. Vai levando a bola embora, né? Hat-trick na Champions em fase final, né? Oitavas de final. Muito pesado essa partida dele. A gente não teve nota 10. Até sacanagem, né? O cara mete um hat-trick. Acerta a bola na trave, praticamente. Cria várias chances. Num jogo de oitavas e finais. De Champions League fora de casa. 9.9. Pô, sacanagem. E completamos todos os objetivos, né? Que foi ótimo. E que episódio, amigos? Terminamos por aqui. No próximo, a gente vai ter provavelmente a definição aí da Champions League. Mas largamos muito bem na frente do Tottenham. É isso. Tamo junto. E até mais. E até mais.